Salve, salve, Smash Gang! Como é que cês tão tão tranquilo não? Tô suave, tão rapaz? Espero que sim, mais um reactizada aí naquele JTX Já vi como se inscrevendo pra deixar hook Certo, tamo quase batendo 900 inscritinhos Cês são bravos, batemos 880 870, não lembro certo Mas, pô, cês são bravos mesmo Obrigado mesmo pra quem tá fortalecendo, pra quem tá chegando agora Pra quem já tá aí de melicota aí também Muito obrigado, que bom Sem vocês, não existe Smash Gang Certo, rapaziada? Insta aqui, caso queira seguir, vai tá na descrição também E link da música vai tá na descrição Também reactizada de hoje Pide Rodine, ocorrência Fit, Victor Sabe, produção do Big Joe e do Viper Saiu no canal, dá nada mal, né? Pide Rodine aí, bravo 3.500 views Celo há 6 anos atrás Tá com 69 comentários Certo? E mil likes Esse bagulho tá como? Tá quentinho, acabou de sair do forno Rapaziada, pide Rodine aí, muito bravo Pra quem não lembra daquela música Floras, floras Pidinho do Seu Vice, tá ligado? Muito foda, muito foda E vamos que vamos, né rapaziada? Sem mais enrolação Já deixa com aquele like aí pra nós Aquele comentário Que acha do vídeo, que acha da reactizada Aí no final Certo? Acho que eu falei tudo o que tinha pra falar Tem vários outros react no canal Ontem saiu dois react Saiu o react do bagulho do Ryu lá No rap falando Tá muito engraçado, o bagulho tá muito bom Certo? E vamos que vamos, rapaziada Bora que bora Pela que dale Acho que eu falei tudo o que tinha pra falar aí pra nós E bora que bora Vem de longe pra sentir minha vibe Quer fumar balão, jogar maconha no desfaz? Ela não liga pra consequência, ela só pega e faz Me diz aonde foi a ocorrência que logo os cria vai Hoje nós vai fuder na onda Da bala, safada Querendo vara Ela pelada na minha casa Apertando um ice na minha sacada Hoje nós não quer saber de nada Hoje tem tudo, antes tinha nada Meu irmão no vestido grife Quebrando toda a loja mais cara E ela quer fuder comigo Eu não tô afim de romance Gosto de correr perigo Garoto, isso é só um lance Eu nunca fui teu amigo Tu me viu espirrando lança O porte tava comigo E uns irmão de segurança Eu não posso errar, não posso deixar Faleias nesse corre Os fake na pista falando o meu nome Mas quando eu chego eles correm Hoje eu sou artista Ela fica da pússia Dá pra mim só porque eu tô forte Ela sabe meu nome Sabe meu vulgo Houdini sabe que eu sou foda Sabe meu nome Sabe meu vulgo Te proporciona vida de luz Ela senta na onda da bala Ela me quer porque eu sou mais puxa Garota, quando você me chama Na intenção de fuder Tu fica à vontade Chega do baile After party no QG Na onda do uísque Ela rebola As ruas tão cheias da carga nova Me pego pensando nessa bitch Eu sigo fodendo ela de quatro O mano apertando o rachis O mano armado na sacada O mano acertando vários hits O mano que tem Glock rajada Meu mano eu tenho o Paint 30 E também o Goiabada Atiro na cara do invejoso Se ele ficar de graça Nós que toma conta do jogo Nós que traz a vibe Não posso errar, não posso deixar Faleias nesse corre Os fake na pista falando o meu nome Mas quando eu chego eles correm Hoje eu sou artista Ela quer dar busca Dá pra mim só porque eu tô forte Ela sabe meu nome Sabe meu vulgo Roudini Sabe que eu sou foda Nada mal Nada mal Tudo isso aqui é comum Curtinho aí pra nós Mas como Fidio Roudini Fez a vibe Destrói Certo Sempre tu com uma flowzada Muito diferente aí Caletou demais Muito braba rapaziada Isso aqui vai pra minha playlist Com toda certeza Victor Sabri Destruiu também Não conhecia o Victor E como Representou Tirou onda Flowzada Uma flowzada como Intercalada ali Bagulho muito bom Rapaziada Destruiu Destruiu demais Já vou deixar aquele Licote aqui E faz o mesmo Deixa o licote Que vai fortalecer Certo Audiovisual Rapaziada Nada mal Amassa muito Não tem gente Sempre entregando Bagulho muito bonito aí Essa parte na grama aí Muito foda Certo Muito foda mesmo rapaziada Representaram demais Coisa linda Clipe lindo Beatzão como Batendo Aquela vibe Big Joe E Viper Destruíram Certo E é isso rapaziada Muito obrigado Pra quem colocou aqui Como Escutem a música Do P.D. Rodini aí Ocorrência Acabou disso aí Bagulho tá muito brabo Como vocês viram ali Certo Acho que no mais é isso Sem mais enrolação Valeu Em fazer parte Da Smash Certo Tchau Tchau